Preocuparei muito se fosse você... Admito que é muita coincidência, o granizo depois do terremoto, mas... Eu tenho certeza de que é só isso. Coincidência. Oh, não. Oh, Tanti. O que vamos fazer? Quero uma ajudinha? Essas gracinhas deveriam ser trucadas a cada 8 mil quilômetros, ou depois de algum desastre. Prontinho. Garantia de 30 dias para peças e mão de obra. Muito obrigada a todos. Nós são lindos. Essa aí eu fiz com a minha mãe. Mesmo? Então eu gostaria muito de comprá-lo. Isto basta? Nossa, claro. Tanti, você ama sua mãe, de verdade. Você a levaria para dar uma volta por algumas moedas, eu acho... Ai! Iago. O quê? É chamado de sistema livre de investimento, trocando mercadorias e serviços como a base do crescimento econômico. Ai! Obrigado. De qualquer modo, achei que o fim de Ágragua seria muito pior. Deve estar certo. Talvez tenha sido um sonho idiota. Ou talvez não. A luz vai escurecer. Ainda acha que foi apenas um sonho? Já não tenho tanta certeza. Vamos ver. Gelo do céu, terra se move, luz escurece. Então sobra. Criaturas da destruição vão espalhar a sua ira. Ah, Alain! Criaturas da destruição! Criaturas da destruição! Corra, macaco! Corra! 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 São criaturas vivas, mas trabalham bastante. Obrigado, gente. Calma aí. Nós ainda não estamos livres. Demônio podre! Você pode ir para o campo ou partir para cima? Por que sempre escolhe partir para cima? Não! Escolhi eu mal! Show! JASMINE! Nossa! Já passou da minha hora do almoço! Isso precisa de uma ajudinha do gênio! Onde será que o gênio vai achar uma boa refeição? Ah! Ah! Nil, isso já chega bem perto! Eu sou muito bonito para morrer! Meu pai! Você ficou com tanto medo! Como pode viver com você? Que bom! Que bom! Que bom! Que bom! Que bom! Gênio! Você conseguiu! Foi o último sinal! O que acontece agora? O que ele quer dizer com o que acontece agora? Tem mais? Só falta etérea surgir! Ah! Olha lá! Chega! 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 Chega!